Eu sou o nosso social lindo, que batida, batida Eu sou o meu Vem te ver, vem te ver Eu sou o nosso social, isso é Eu sou o meu corpo, eu estou te fazendo O movimento é sucesso, eu não quis Eu sou o meu corpo, eu estou te fazendo O movimento é sucesso, eu não quis Eu sou o nosso social lindo, que batida Eu sou o nosso social lindo, que batida insight fecha Vem comigo, tira o meu chão Mulher que tem bolejo no meu Vem comigo, tira o meu chão Mulher que tem bolejo no meu Vem comigo, tira o meu chão Vem comigo, tira o meu chão Ocura, ocura, ocura Ocura, ocura